O Sapo Apaixonado O Sapo estava sentado à beira do rio. Sentia-se cozido. Não sabia se estava contente ou se estava triste. Toda a semana tinha andado com o que a sonhar. O que é que teria? Então encontrou o porquinho. Olá, Sapo, disse o porquinho. Não estás com muito bom ar. O que é que tens? Não sei, disse o Sapo. Tenho vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. E aqui dentro de mim tenho uma coisa que faz. Tum-tum, tum-tum. Talvez estejas constipado, disse a ovelha. Tenho olhos para casa e me deixo na cama. O Sapo continuou o seu caminho. Estava preocupado. Pelo caminho encontrou o cão e o cavalo. Sabias que a galinha pôs três ovos hoje? A sério? Acho que fui a última a saber. De repente apareceu o Sapo. Boa tarde. Boa tarde. Tens o ar estranho. Disse o cão. O que se passa, Sapo, parece que estás triste. Sinto-me estranho. Vou passar por a casa da lebre. Para ver se ela me diz o que tem. Então boa viagem, amigo Sapo. Depois passou por a casa da lebre. Não me sinto bem. Entra e senta-te um bocadinho. Disse a lebre muito simpática. Ora então, o que é que tens? Umas vezes fico com o calor e outras vezes fico com o frio. E aqui dentro de mim tenho uma coisa que faz. Tum-tum. Tum-tum. E pôs lá a mão de um peito. A lebre pensou muito. Como um verdadeiro médico. Depois disse. Já sei. É o teu coração. O meu também faz. Tum-tum. Tum-tum. Tu estás é apaixonado. Disse o gato. Taca lá, gato. Mas o meu às vezes faz. Tum-tum mais depressa do que é costume. Disse o sapo. Um, dois, um, dois, um, dois. A lebre foi buscar à estante. Um grande livro e pôs-se a virar folhas. Ah. Disse a lebre. Ó sapo, tu estás é apaixonado. Cala, gato. Já lá chegamos. Ora, deixa-me cá ver. Coração bater acelerado. Ataques de calor e de frio. Quer dizer que estás apaixonado. Tinhas razão, gato. Apaixonado? Disse o sapo surpreendido. É, na paz. Estou apaixonado. E ficou tão contente. Deu um salto enorme pela porta fora. A vaca assustou-se. Quando o sapo me caiu do céu. Olá sapo, por que estás tão contente? Estou contente porque estou apaixonado. Bem, isso é uma boa notícia. Mas apaixonado por quem? O sapo não tinha pensado nisso. Já sei. Disse ele. Estou apaixonado pela linda e adorável patinha branca. Não podes ser. Disse a vaca. O sapo não pode estar apaixonado por uma pata. Tu és verde e eu é branca. Mas o sapo não se importou com isso. O sapo não sabia escrever, mas sabia fazer bonitas pinturas. Quando voltou para casa, fez uma pintura linda, com vermelho e azul e muito verde, que era a cor que ele mais gostava. À noite, quando já estava escuro, saiu com a pintura e enfiou-a por baixo da porta da pata. Com a emoção, tinha o coração a bater com toda a força. A pata ficou muito admirada, quando encontrou a pintura. Quem é que me terá mandado esta linda pintura? Disse a pata, pendurando-a na parede. No dia seguinte, o sapo queria colher um belo ramo de flores. Para oferecê-la já a pata branca, encontrou os amigos de galinha. Olá, sapo. Disse a galinha. Olá, amigos. Onde vais, Tom Atarefado? Disse o galo. Vou colher umas flores para a minha apaixonada pata branca. Mas não sei que tipo de flores as patas gostam. Margaridas! Cravos! O sapo ficou ainda mais confuso. Já sei, vou colher margaridas e cravos. Mas quando chegou à porta, não teve coragem para a enfrentar. Pôs as flores na soleira da porta e fugiu mais depressa que pôde. E assim continuaram as coisas. Dia após dia, o sapo não conseguia arranjar coragem para falar. A pata estava muito contente com todos aqueles presentes. Que presentes tão lindos que eu ando a receber! Será que tem um admirador secreto? Pobre sapo! Até perdeu o apetite. E à noite não conseguia dormir. E as coisas continuaram assim durante semanas. Como é que havia de mostrar à pata que gostava dela? Tenho de fazer uma coisa de que mais ninguém seja capaz. Decidiu ele. Tenho de bater o recorde do mundo de saltem à altura. A patinha vai ficar muito surpreendida. Pois ela também vai gostar de mim. O sapo começou logo a treinar. Praticou saltem à altura durante dias a fio. Saltava cada vez mais alto, até às nuvens. Nunca nenhum sapo do mundo tinha saltado tão alto. Que é que terá o sapo? Pergunta a pata preocupada. Saltar assim é perigoso. Ainda acaba por se magoar. E tinha razão. Às duas horas e três minutos da tarde, as coisas correram mal. O sapo estava a dar o salto mais alto da história. Quando perdeu o equilíbrio e caiu no chão. A pata, que ia passar nessa altura, veio a correr ajudá-lo. O sapo mal conseguia andar. A pata amparou-o com carinho. E levou-o para casa. Tratou-lhe com toda a ternura. Oh sapo, podias ter-te matado. Disse a pata. Olha que tens de ter cuidado. Gosto de ti. Então finalmente o sapo lá conseguiu arranjar coragem. Eu também gosto muito de ti, querida pata. O sapo tinha o coração vazio de um túmulo. Mais depressa do que nunca. E ficou com a cara muito verde. Desde então, amam-se perdidamente. Um sapo e uma pata. Verde e branca. O amor não conhece barreiras. Vitória, vitória, acabou-se a história. Ela sabe que é capaz. Ela parte no vescoço. Ela parte no vescoço. Impossível não olhar para trás. Ela parte muito. Eu não consigo não querer. Olhar para trás para ver. Como ela anda. Ai, eu sou fã da maneira que ela sabe tremer. Ela sabe o que fazer. Ela sabe convencer. Com aquela dança. Com aquelas ancas. Numa coisa tu podes querer. Eu vou tentar. Conhecê-la. Eu vou tentar. Olhe só para ela. Eu vou tentar. Pode ser que eu consiga. Siga. Se é para tentar, então siga. Ainda por cima. Ela é linda. Ela é special. Ela passa pelas outras tibetas. Quando ela passa, ela sabe o que faz. Fica impossível não olhar para trás. Ela parte no vescoço. Ela parte no vescoço.